Gente, em Cuiabá, mais de seis comerciantes já fecharam as portas no entorno da Praça Bispo Dom José devido aos constantes assaltos. A nossa equipe foi até o local e traz uma triste constatação. Um prédio que abrigava uma delegacia de polícia agora virou abrigo de marginais. Sai polícia e entra malandro. Quem esteve lá foi o nosso repórter, Oliveira Júnior, e mostra pra gente. Tony, comerciantes aqui do entorno da Praça Bispo Dom José, no Centro Histórico de Cuiabá, estão reclamando do aumento do índice de furtos e assaltos, arrombamentos nos estabelecimentos comerciais. Por conta desta insegurança, veja só as providências que os comerciantes tomaram. Além de reforçarem a fachada com grades, como essa loja aqui, no telhado foram instalados outros dispositivos, como cerca elétrica e arame farpado, para tentar impedir os marginais de entrarem principalmente pelo telhado. São casas muito antigas feitas de adobe e o telhado antigo também. Então os bandidos se aproveitam no final de semana, quando o comércio fecha no domingo, e acabam furtando objetos, mercadorias desses estabelecimentos aqui. São vários comerciantes instalados aqui há muito tempo e eles reclamam desta onda de crimes aqui na região. O comércio de 12 anos vai ser fechado, dispensado, empregado, porque não há realmente condições. A gente sofre um descaso e não vê uma viatura sequer à noite aqui. Essa rua é completamente abandonada e essa legião de zumbis aí assalta tudo e todos que passam na rua. Eles entraram no estabelecimento do senhor, como um dos outros, apenas nos finais de semana, ou eles cometem esses delitos quando o comércio está aberto? Qualquer dia de semana, à noite e assalto durante o dia. Assalto a mão armada? A mão armada não. Chega as mulheres que estão atendendo, não reagem muito. E eles acabam tomando, apanhando as coisas rápidas na frente e fugindo. Esses zumbis que o senhor se refere são os usuários de drogas? Exatamente. A noite, se vier aqui, está cheio. Estamos aqui à merced dos ladrões, hein? Mesmo colocando essa segurança, a gente não tem tranquilidade, né? Se o governante não olhar, a segurança pública não olhar para a nossa Praça Bispa aqui, infelizmente está ficando difícil de trabalhar. Nós pagamos nossos impostos em dia, tudo está correto e infelizmente estamos sem segurança. Estamos aqui à merced dos bandidos, né? Aqui à noite, se passar a noite aqui, vai ver que isso aqui é um coloio. Aqui é o Morro da Luz, aquelas casarão que o governo desapropriou ali. Toninho, estas são imagens de fachadas de estabelecimentos comerciais que já foram fechados aqui no entorno da Praça Bispo do José, exatamente por falta de segurança. Uma, duas, três, quatro, só desse lado aqui. E essa aqui é a quinta que vai fechar também. Olha o estado dessa casa aqui abandonada, que virou também ambiente para usuários de drogas. E aqui o prédio onde funcionava a Delegacia de Defesa da Mulher, que apesar de estar com os portões fechados, com o cadeado aqui, mas os usuários de drogas, eles utilizam esse local como abrigo. Estão utilizando um prédio público onde era a delegacia para fazer uso de drogas. Com imagens de Valdeir Moraes e Oliveira Júnior para o Cadê Anelis. Com imagens de Valdeir Moraes e Oliveira Júnior para o Cadê Anelis.